Eu tava aqui pensando, se por um acaso eu decidisse transformar a minha conta numa conta 100% do BloxFruits, o que eu precisaria fazer? Meu nome é João e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, demorou? E o negócio é o seguinte, família, eu tava aqui pensando que se caso, por um obsequio, por um motivo, eu tentasse colocar a minha conta no 100%, tipo, o que seria isso? Desbloquear tudo que dá pra desbloquear no BloxFruits, o que eu queria tá fazendo? Então, mano, tava aqui pensando e meio que matutando algumas coisas e bom, primeiramente a gente tem que começar pela parte de itens, né? A gente tem que saber que tem as espadas, as armas e os acessórios e o tesouro que a gente vai chegar logo lá. As espadas são todas essas daqui, são 36, na verdade a gente tem uma 37ª espada que é uma triple e ouro, que ela é uma espada, tipo, que só administradores têm, alguns youtubers têm e algumas outras pessoas têm pegadas em alguns sorteios, em alguns eventos. Mas, né, eu, mero mortal, provavelmente eu nunca conseguiria pegar essa espada, né? Porque ela é uma espada que você não, tipo, você não tem como ir lá e pegar, você, tipo, um admin precisa te dar, tá ligado? Então, acho que ela não poderia ser uma coisa que poderia contar aqui dentro do BloxFruits. De itens, a gente tem todos, todos os itens que tem pra ter, a gente tem todos os acessórios, todos os míticos, todos os inventários, todos os raros, todos, 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 a gente tem. Agora, se a gente pensar aqui também nas frutas, eu tenho basicamente muitas frutas aqui, né? É, tipo, eu tenho muitas frutas, só que eu não tenho todas exatamente. Então, tipo assim, eu não tenho todas em tesouro, mas, cara, fruta, eu acho que, tipo assim, se você ter ela no inventário, não conta muito, tá? É, porque se eu tiver ela com Robux, né? Tá contando, tá ligado? Então, por exemplo, se eu hoje fosse terminar de comprar todas as frutas com Robux, faltaria a pata, relâmpago, a fênix, a fio, a terremoto, a magma, a barreira, a borracha, a love, a diamond, a escuridão, areia, gelo, falcão, fogo. Nossa, falta muito. Espinho, fumaça, bomba, não, bomba eu tenho, mola, corte e giro. E aquilo? Ficaria faltando aí pelas minhas contas 21 frutas, é isso mesmo, cara? Meu Deus, é muita fruta. Então, faltaria essas frutas pra eu poder tá comprando com Robux, pra eu poder, né, tá terminando a minha conta. Os haki's, eu acredito que eu tenho todos, né? Eu tinha comprado, então eu tenho todos os haki's. E também, mano, os estilos de luta eu tenho todos e a única coisa que faltaria seria no caso e, nossa, inclusive eu tenho todos os estilos de luta e todos estão de 600 de maestria, mano. Isso é mais louco ainda do rolê. Se a gente levasse ter a 600 de maestria como um pré-requisito, né, tipo, como seria um 100%, aí também contaria. Eu acho que pra ter a conta 100%, precisaria ter 600 de maestria, né? E outra coisa também que eu não tenho seria o item, na verdade não o item, mas uma habilidade pra poder invocar se a biche. Só que eu precisaria pegar 10 milhões de balte. Eu não sei se depois que você pega isso, você continua com esse item ou não, só quando você pega 10 milhões de balte. E outra coisa que também complica um pouco seria os títulos, né? Porque, por exemplo, existem alguns títulos aqui que a gente consegue pegar e outros não, né? Tipo, existem títulos que, por exemplo, você precisa derrotar x-youtuber, tá ligado? E, pô, às vezes pra você encontrar ainda mais um cara que é gringo, não é nem BR, pra poder completar esse título, mano, é praticamente impossível. Porque tem pessoas que nem servidor público joga. Então, assim, como que a gente vai fazer essa missão? Não tem como. Então, assim, eu não sei o que seria exatamente hoje, né? Na verdade, tipo assim, a gente tentaria chegar o máximo possível, né? Nas coisas que dá pra fazer e as coisas que dá pra alcançar. Eu acredito que na parte de itens, guns e acessórios eu já tenho tudo, tá? Então, tipo assim, espada, tudo isso eu já devo ter tudo. As frutas a gente poderia levar em consideração pelas de Robux, né? Essas daqui, tipo assim, por que essas daqui não levaria tanto em consideração? Porque elas são frutas que você pode pegar quantidades infinitas. É igual os itens, tipo assim, por exemplo, os itens pra poder, tipo, os valiosos aqui, né? Você pode pegar, tipo, quantos você quiser, tá ligado? Então, eu acho que não contaria, entendeu? Afinal, eu já comi todas as frutas do jogo. Tipo, não tem uma fruta que eu não tenha comido e não tem uma fruta que eu não tenha desbloqueado, né? Todas as habilidades. Então, assim, a gente já mais ou menos aí sabe que, 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 né? Eu já consegui bastante... Bonte, honor, specter? Aquelas tabelas de classificação ali exibem os melhores jogadores deste jogo? Eu não mereci... Por quê? Recompensa e honra aumentam seu dano e defesa em PVP a cada 500 mil pontos. Você gostaria de saber seu bônus atual? Sim. Atualmente, mais 13% de defesa e mais 9%... Olha, eu não sabia disso não, mano. Que doideira. Que doideira, eu não sabia disso não. Então, tipo assim, tem algumas coisas que eu acho que a gente precisaria fazer, né? Títulos é uma coisa que a gente acho que não conseguiria ir atrás de todos. E, assim, eu sei que frutas a gente, tipo assim, faltaria comprar, né? Que eu acho que seria um passo bem importante, né? Porque eu queria... E também upar as frutas pra 600 de maestria. Só que, na real, toda vez que eu me pego pensando pra, tipo, deixar a conta 100%, eu começo a entender que, tipo, isso talvez seja uma missão mais do que impossível. Porque foi como eu falei, a gente entra em questão em muitas coisas. Mano, imagina, a pessoa concluiu 2.708 rights, cara. O que essa pessoa tá fazendo da vida? Eu sei que aqui, ó... Nossa, mano. 634 rights do preço... Meu Deus do céu, mano. Imagina. Nossa, eu não quero nem imaginar, mano. E esses aqui é o pessoal com 30 milhões de bouts. Meu Deus do céu, mano. Maior bouts. Death King. My Game. Os caras é uns pilantra, né, mano? Os caras se colocam na frente. Então, assim, né? Pra gente conseguir aí fazer essas coisas que eu falei pra vocês, vai um par de tempo, né? Vai algumas coisas que eu ainda vou fazer, né? Por exemplo, a minha conta pra eu chegar no 100% que coisas que eu vou tentar fazer e que eu vou fazer. Essas eu tenho certeza que eu vou concluir. Eu vou comprar todas as frutas. Eu vou upar todas as frutas por 600 de maestria. Eu vou upar todas as espadas por 600 de maestria. Isso é uma promessa, tá? Eu vou despertar todas as raças V4, que eu ainda não terminei de despertar. Então, eu vou despertar. Inclusive, eu já tô juntando aqui uns fragzinhos. Então, logo, logo a gente vai despertar todas as raças V4. Todos os hackeios a gente já tem. E eu acho que aí, mano, tipo, tirando a Triple Yoro, eu acho que já não tem mais nada que a gente poderia pegar. Tipo, tem os títulos. Mas os títulos também tem títulos que basicamente são impossíveis, né? Tipo, tem títulos e também a gente poderia começar a realmente caçar balte, né? É uma coisa que, tipo assim, eu já tenho vontade de fazer, mas não é toda vez que a gente vai conseguir ficar gravando. Então, eu queria começar a melhorar um pouquinho mais no PVP e definitivamente começar a caçar mais balte. Eu só queria realmente ver como é que funciona essa forma aí, essa questão do spawn, do summon, né? Da ser a bicha pra poder entender melhor como que eu poderia summonar, como eu não poderia. Enfim, mano. Mas eu sei que, tipo assim, de muitas comparações, eu sei que minha conta, ela já basicamente tem muita coisa à frente, né? Tipo, por exemplo, se a gente for ver, cara, eu tenho 128 títulos e 166. Tipo, só falta duas cores, né? Tipo, tem títulos aqui que eu não conseguiria, né? Tipo, por exemplo, nossa, eu quero saber o que é o título 19, mano. O que é o título 19, por exemplo? Por que ele é? Ó, vamos ver o que é o título 19. 5 milhões de balte. O 20, 5 milhões de balte. É, do 19 ao 25 são, tipo, baltes que a gente teria que caçar, né? Aí agora, por exemplo, o 44, que a gente não tem. O 44, nossa. Seja um youtuber do Bloxfruits em situação regular. Eu sou um youtuber do Bloxfruits. Só que por que eu não consigo? Porque eu não sou gringo. Aí depois tem, derrote os youtubers, né? Que existem aqui, que eles colocaram. E tipo assim, aí começa a ser complicado, né? Porque aí a situação complica. E vai isso até, né? Daí a gente tem o 61, que no caso seria ficar sem energia. Só que, mano, eu já fiz isso. E eu já fiquei sem energia, cara. Eu não sei como é que, tipo... Eu já zerei a minha energia. Eu não sei por que eu não consegui essa missão. E a gente, por exemplo, também tem a 76. Eu até tinha começado a fazer um vídeo, né? Tentando ir atrás de todos os títulos. Mas, cara, como que eu iria atrás de todos os títulos? Por exemplo, o 76. Use o Rock em uma partida de xadrez. Meio que quebrado devido ao próprio xadrez ter sido quebrado. Derrote um oponente no xadrez. Esse eu já tinha feito. De derrotar alguém no xadrez. Destrua um navio com um canhão. Esse aí, eu... Pera aí, esse daí é qual? O 79. Também não fiz. Deixa eu ver aqui, ó. 87. Vamos ver com 87. Alcance a maestria máxima. Nossa, eu nunca peguei 600 de maestria numa arma. Caramba! Olha, tem umas aqui que dá pra gente conseguir. Bom, eu vou tentar, obviamente. Derrote um funcionário do Blocks Fruits. Né? Esse daqui não tem como pegar. Tem um que eu preciso farmar 50 milhões que eu ainda não farmei. Então, assim, ó. O 106. Deixa eu ver o que o 106 é. Morra para o veneno da fábrica. Eu sei que tem algumas missões a quais eu consigo fazer. E eu vou ver se eu, pelo menos, consigo chegar ali aos títulos, né? De... Aos 140 títulos, né? Pra gente pegar a rosa clássica. Aquamarina, eu já acho muito difícil. Porque, tipo, por exemplo, só a missão de derrotar os youtubers. Tipo, só de derrotar os youtubers já passa de 6. Então, seria impossível. Mas eu acho que talvez chegar ao rosa clássica seria possível. Agora, de derrotar os youtubers, mano. Mesmo que a gente chegue perto. E o pior, mano. Que os caras fazem isso. E não existe um youtuber BR. Mano, isso aí é sacanagem. Vocês poderiam fazer alguma coisinha aí pra poder ajudar a gente. Dar uma atenção. Porque, mano. No Brasil, a gente também gosta de Blocks Fruits. E o pessoal, tipo, joga em peso. Então, vocês fazem um favor, viu? Dá uma morazinha pra nós. Mas, mano. Pelo menos, eu vou correr atrás. E vamos ver se a gente consegue pegar todos esses títulos. Ou se a gente consegue chegar à nossa conta no 100%. E vamos ver se a gente consegue pegar todos esses títulos.